Olá, pessoal! Novamente, Prof. Mari, estudando matemática com vocês. Estamos lá nas páginas 94, 95 e 107 do livro. Se vocês quiserem me acompanhar, a aula de hoje é sobre expressões numéricas. Tá legal? Bom, a gente viu na última aula que nós temos seis operações aí, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiceção. Bom, essas seis operações, numa expressão numérica, quando a gente junta tudo numa coisa só, não podem ser resolvidos de qualquer maneira, existe uma regra. E dentro das expressões numéricas, nós também temos os sinais de associação, além das operações. Quais são os sinais de associação? Parênteses, colchetes e chaves. Então, a gente sempre vai começar pelos sinais de associação, resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes e, por último, o que está dentro das chaves. E aí, a gente vai olhar a ordem das operações. Então, nós vamos resolver primeiro as potências e raízes, depois as multiplicações e divisões, e por último as adições e subtrações. Então, para a gente ver se entendeu mesmo sobre expressões numéricas, vamos resolver alguns exercícios? Juntos? Então, vamos lá. Primeiro, ó, resolve a expressão numérica e selecione a alternativa correta. Nós temos aí só alguns parênteses, né? Dois parênteses nós temos. Não tem mais outro, não tem outro sinal de associação. Bom, esse parênteses aqui, eu tenho elevado ao quadrado. Esse parênteses, percebam que dentro desse e desse parênteses não tem um cálculo. Eles só estão aqui porque, para indicar que o número é negativo, tá? Porque não é correto eu colocar a multiplicação e o sinal de menos junto. Então, eles usam parênteses, não para indicar que eu tenho que começar por esse número, porque ele já está pronto, não tem um cálculo aqui, não tem uma operação. É só para separar essas duas operações, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro nesse caso? A potenciação e a radiciação, tá? Então, vamos lá. Menos, estou colocando esse menos que está aqui fora. Eu vou abrir o parênteses. Menos 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa aqui. Menos 5 vezes menos 5. Então, eu estou multiplicando menos 5 duas vezes. E aí, menos e menos, sinais iguais, mais 5 vezes 5, 25. Então, o resultado aqui, 25. Menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, que número multiplicado por ele mesmo dá 9? 3 vezes, vou abrir parênteses, menos 45, dividido por raiz quadrada de 81. Não tem índice, é raiz, é raiz quadrada. O número aqui multiplicado por ele mesmo dá 81? 9. 9 vezes 9, 9 vezes 9, 81. Próxima etapa. Agora, nós temos aqui, multiplicação e divisão. Tem subtrações também, né? A gente vai fazer primeiro, multiplicação e divisão. Esse 25, já podemos tirar do parênteses. Então, vai ficar menos 25, menos... Menos, ó, 3 vezes menos 45. Menos 3 vezes menos 45. Ah, professora, eu faço primeiro vezes ou divisão? Multiplicação e divisão primeiro? Faz na ordem que está aparecendo. Então, vamos primeiro fazer essa multiplicação. 3 vezes 5, 15. Subiu 1 aqui no 4. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Agora, será que o sinal vai ser negativo? Não, porque menos e menos dá mais. Dividido por 9. Agora, vamos fazer a divisão. Divisão de dois números positivos. 135 dividido por 9. Vou pegar o 13. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 13? Uma vez. E sobra 4. Agora, eu vou baixar o 5. Qual o número que vezes o 9 dá 45? 5. E sobra 0. Então, essa divisão vai ficar... Mais 15. Estou devendo 25 e paguei 15? Paguei toda a dívida? Não, ainda fiquei devendo. Quanto? Fiquei devendo 10 reais. Então, letra correta, alternativa correta do número 1, menos 10. Vamos para a próxima. Questão número 2. Nova expressão. Vamos dificultando ao longo das expressões aí que nós vamos resolver juntos. 8 menos. Gente, não pode ter preguiça na expressão unérica. Tentar fazer tudo de cabeça e resolver tudo de cabeça. Escreva, registre. Faça o passo a passo para não errar. Porque se você erra aqui no comecinho, você já erra um monte de coisa depois. Então, vou abrir chaves. Menos 1 elevado à sétima potência. Aqui eu tenho um parênteses elevado à sétima potência. Eu tenho parênteses aqui e tenho parênteses aqui. Então, vamos lá. Menos 1 elevado à sétima potência. Lembra? Base negativa expoente ímpar vai dar resultado negativo. Vezes. Parênteses. Vou resolver a potenciação e a radiciação. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Menos. Raiz de 16, 4. Dividido por qualquer número elevado à expoente zero. Propriedade da multiplicação. Sempre dá 1. Fecha o cochete. Fecha a chave. 8 menos. Menos 1. Vezes. Vou abrir o cochete. 9 menos 4. 5. Dividido por 1. Fecha o cochete. Fecha a chave. Vou fazer essa divisão do cochete. Então, vai ficar 8 menos. Menos 1. Vezes. 5 divididos por 1. 5. Já elimino o cochete. Aqui vai ficar 8 menos. Menos 1 vezes 5. Vai dar menos 5 dentro do cochete. Aqui, para tirar dentro das chaves. Para tirar essas chaves, então, a gente vai fazer regra de sinal. Vai ficar 8 mais 5. Que dá o resultado 13. Então, resposta correta. Letra A, 13. Última expressão médica que a gente vai resolver juntos aí. Um pouco mais difícil. Vamos dificultar um pouquinho mais. Não pode ter preguiça na expressão médica, hein, gente? Vamos lá. 4 menos. Abre chaves. Raiz de 16. Mais. Colchete. 2 elevado ao cubo. Vezes. Vou parar aqui no parênteses. Tem multiplicação e potenciação. O que eu faço primeiro? Potenciação. 7 vezes 2 menos. 4 elevado ao quadrado? 4 vezes 4. Que é 16. Tudo isso elevado ao quadrado. Menos 3. Menos 2 vezes raiz cúbica de 8. Fecha chato. Vamos lá. Próxima linha dessa expressão. 4 menos raiz de 16 mais. Vou terminar esse parênteses. Eu tenho uma multiplicação. 2 elevado ao cubo. Vezes. 7 vezes 2. 14. Menos 16. Elevado ao quadrado? Menos 3. Menos 2. Vezes raiz cúbica de 8. Próxima linha. 4 menos raiz de 16 mais. Dois elevado ao cubo. Vezes. 14 menos 16. Estou devendo 16 e paguei 14. Fiquei devendo 2 elevado ao quadrado. Menos 3. Menos 2 vezes raiz cúbica de 8. Vamos lá. Tenho aqui um colchete agora. E dentro do colchete potenciação. 4 menos raiz de 16 mais. 2 elevado ao cubo. 8. Vezes. Menos 2 elevado ao quadrado. Vai dar mais 4. Menos 3. Estamos finalizando. Agora, colchete. 4 menos raiz de 16 mais. Vamos fazer direto esse colchete. Acabando o espaço aqui, então vamos fazer direto. 4 vezes 8. 32. 32 menos 3. 29. Menos 2 vezes raiz cúbica de 8. Dentro das chaves, aqui vai ficar 4. mais 29. Menos 4. Porque menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então vai ficar 4 menos 29. O resultado aqui do colchete. Do lado das chaves. E 29. 4 menos 29. Menos 25. Então o resultado para a gente fechar. Menos 25. Ok pessoal? Agradeço por me acompanhar em mais essa aula. E bons estudos.